O Espírito Santo registrou o menor número de homicídios de uma série histórica que começou a ser documentada em 1996. Foram menos de mil assassinatos em 2023, exatos 978. Em 2022, foram registrados 1.007, redução de quase 3%. Os números foram apresentados em coletiva de imprensa realizada no Palácio Chieta. Os dados foram passados pelo secretário de Segurança, Coronel Alexandre Ramalho. O governador Renato Casagrande e outras autoridades também estiveram presentes. Casagrande ressaltou que esta redução é um reflexo do trabalho desenvolvido pelo programa Estado Presente. Homicídios, nós fechamos em 2023 com o melhor resultado da série histórica. Desde quando nós começamos a contabilizar crimes contra a vida, mas também crimes contra o patrimônio. Mas crimes contra a vida, o melhor resultado foi agora o ano de 2023, que superou 2019. Também foi um resultado abaixo de mil homicídios. O governador destacou que o combate ao tráfico de drogas e o comércio de armas ainda são desafiadores. Nós pegamos 8 mil condições para a polícia militar ali na região de São Pedro, 8 mil condições, é muita milição. Então, todo dia, a nossa polícia militar, a polícia civil, nós estamos prendendo armas potentes. O momento em que a gente tem também uma epidemia de consumo de drogas, isso afeta o trabalho da Força de Segurança. Os dados apontam que a maior parte dos homicídios tem envolvimento com o tráfico de drogas. A faixa etária das vítimas está entre 15 a 29 anos. 80% dos assassinatos são praticados com o uso de arma de fogo. O secretário de Segurança afirmou que tem intensificado, principalmente, o reforço das operações nos morros da Grande Vitória. Muita dificuldade, como eu pontuei, na questão do policiamento de morro, as janelas de oportunidades que existem. A gente não consegue ocupar esses locais por 24 horas, mas há um esforço muito grande para a gente tentar reverter esse número. Há uma integração da segurança pública estadual, uma segurança pública municipal, o governo do estado, por intermédio do cerco inteligente. Nós estamos conseguindo linkar também o cerco inteligente da Prefeitura de Vitória a ações que são desencadeadas em comum acordo com o secretário municipal de Vitória. Um dado que chamou a atenção foi o número de feminicídios que se manteve de 2022 para 2023. Foram 35 assassinatos de mulheres. A ideia do governo é reforçar os programas já existentes para o enfrentamento deste tipo de crime. Nós temos a Patrulha Maria da Pei, que é feita pela Polícia Militar, que vai ser intensificada com a chegada dos mil policiais. Nós temos o papo de resposta da Polícia Civil, o homem que é homem, e o papo de resposta também. Nesses dois programas da Polícia Civil, nós começamos a abrir as salas marias. Mas nós criamos na Secretaria de Mulheres as salas margaridas, os núcleos margaridas, salas margaridas, que estão funcionando hoje, atendendo e orientando todas as mulheres. Apesar da redução expressiva, o desafio é trabalhar nas regiões norte e noroeste, onde foi registrado um aumento no número de homicídios. De acordo com o governador Renato Casagrande, o crescimento econômico da região acaba atraindo o interesse de grupos criminosos. No norte do estado, alguns locais têm crescido economicamente, que é um ponto positivo, mas também traz interesses de tráfico de drogas, grupos criminosos atuando. Como disse o secretário Ramalho, o secretário Sergueira, me lembrando aqui, a migração dos grupos criminosos para o interior do estado, que vê potencial econômico no município e vê potencial de consumo de drogas, de venda de armas. Então, isso é um desafio que vem acompanhado do crescimento econômico do nosso estado. O governador também comentou sobre o decreto de lei assinado pelo presidente Lula, que visa dar mais poder aos guardas municipais. Ele acredita que esta medida contribui para a segurança. Nós já temos ajudado as guardas municipais, e vamos continuar ajudando com o fortalecimento e com a transferência de equipamentos e viaturas para essas guardas municipais. Então, nós continuaremos nesse trabalho para a gente poder dar a essas guardas armamento. Transferimos muitas armas para as guardas municipais nesse tempo nosso. Viaturas. Viaturas, armamento. A ideia também é aumentar o uso de tecnologia e introduzir o reconhecimento facial ao cerco eletrônico já nos próximos meses. O reconhecimento facial vai ser um instrumento, uma tecnologia que vai estar à disposição do combate ao crime no estado do Espírito Santo. O objetivo, segundo o governador, é fazer com que o estado Capixaba seja um dos cinco estados mais seguros do Brasil. Hoje, ocupa a 13ª colocação. Nós queremos colocar o Espírito Santo neste caminho, que a cada ano a gente vai reduzindo, porque a gente quer chegar ao fim, como objetivo, como meta final, estar com o Espírito Santo entre os cinco menos violentos do Brasil, compreendendo que o Brasil também vai avançar.